Tem esse lado de liderança. Agora, eu tenho muitas irmãs que me inspiraram, que foram pessoas assim que, nossa, sempre amaram muito, sempre souberam trabalhar com pessoas, sempre souberam incentivar, oportunizar a nós, irmãs mais jovens, mas também tem na sociedade. Por exemplo, me inspira muito as pessoas que sempre trabalharam na parte social. Então, dentro dessa minha trajetória aqui dentro do Mãe, eu percorri um longo caminho para chegar até a gerência de qualidade hoje, que é uma área que eu sempre me apaixonei e sempre quis estar nesse lugar, né? Trabalhando num hospital de excelência, com qualidade. Sou médica do Hospital Mãe de Deus e estou aqui há 10 anos, dos meus 18 anos de formato. Cumpro muitas tarefas, assim como todas as mulheres, cumpro muitas tarefas na minha vida. Sou mãe de uma adolescente de 14 anos, que é atípica, está no espectro autista, nível 2 de suporte. Com isso, eu me sinto muito acolhida, muito compreendida dentro aqui do hospital e pretendo ficar aqui mais 20, 30, 40 anos nesse ambiente acolhedor. E ser mulher neste lugar, não te digo que é fácil, porque não é. É um mundo executivo, é um mundo mais de homens, mas eu acho que a gente consegue dar um toque diferente, a gente consegue trazer, então, a leveza, trazer um acolhimento, trazer um olhar diferenciado como mulher. Pessoas simples, pessoas inteligentes e simples. São aquelas que melhor sabem cuidar das pessoas. Que mais se, como é que eu vou dizer, se doem para os outros. Diálogo, escuta, paciência, mas, sobretudo, esse mundo de boas relações que engrandecem, de fato, as pessoas. Profissionais que engrandecem os outros. Profissionais competentes que engrandecem os outros. Isso serve para qualquer um de nós, né? E sempre que a gente tem conhecimento, né, e traz as coisas pelo lado do conhecimento e pelo técnico, a gente consegue se posicionar e ser muito bem respeitada. Cuidar da família, cuidar da nossa vida. São muitas lutas que a gente enfrenta, tendo o compromisso de entregar a melhor medicina todos os dias para os nossos pacientes. E, claro, as mulheres jovens que estão hoje, as meninas, né, pensando no futuro, o futuro é um lugar incerto, né? Mas nos dará certeza da medida em que a gente tem uma liberdade interior, tem postura, vai procurando espaços. E não se dá de um dia para o outro. Temos que ter a paciência histórica. Ninguém nasceu sabendo. É isso que eu digo. Aproveitar as oportunidades para crescermos e fazer os outros crescerem. E aí A CIDADE NO BRASIL